Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Gente, acabei de receber, olha aqui Mais kits de pulseira Fê Vocês sempre me perguntam da onde é Olha, da Fê e da Rivani Eu amo vocês meninas Sou apaixonada pelo trabalho de vocês Já vou levar na minha mala Vou usar assim, todas juntas Eu amo pulseirismo Colocar tudo no outro braço também Vocês lembram que eu falei lá no BBB um dia Das pulseiras Eu sempre falo aqui, né Gente, olha aqui Estou preparada para assistir O final do BBB Olha aí, o saltback representa sempre Olha essa sobremesa, gente Sério Do nada vai começar no limite de novo Onde eu tava? Sério Já tem um ano Meu Deus Não é cada um por si Ai, que emoção Olha o que que chegou aqui em casa Sarandrá de joias Gente, que orgulho dessa garota Olha isso Olha Tem uma lupinha agora Ops Gente, tem uma lupinha de espiã Ai, que tudo Gente, olha aqui A Sara sabe meu gosto Olha que lindo, gente Obrigada, Sarinha E toda a equipe dela Que eu adoro Olha isso, gente As letrinhas vieram todas pequenininhas A Sara Marqueteira Para você ler com a lupinha Olha só Olha só quem tá aqui comigo Né, Sans Gente, eu vou dar um recado para vocês Tem muito a ver com essa coisa malina Aqui, ó Que é a paz de casa A Sansa Olha só que bacana Meu amigo Julinho Casares Junto com uma marca de roupa Se uniu a ONG Clube dos Iralatas Gente, para lançar uma colab Cápsula E será parte das vendas revertidas Em favor do abrigo E vai ter um evento também aqui, gente Ó, dia 30 do 4 Das 10 da manhã às 16 horas Para quem quiser adotar um bichinho Entendeu? Vai ter esse evento lá Então vocês Que me acompanham Que procuram um pet também Sabe que eu amo pet Inclusive a Sansa foi adotada E Sem dúvidas Adotar a Sansa Já tem 5 anos que ela está com a gente Foi uma das melhores coisas Que aconteceu na nossa família Depois da venda do Nutella Claro Faz muita companhia Não só para a gente Mas para ela também Então se vocês querem ter um pet Um bichinho de estimação Gente Vão nesse evento Vai ser muito bacana Tá Vocês que me acompanham aqui Vê o quanto eu compartilho Coisa de cachorro Assim Quando eu vejo Gosto muito Sou viciado em cachorro Então façam isso E adotem, gente É muito legal Fazer adoção E É isso aí Parabéns Julinho Tamo junto Gente, tô aqui com o Gui Fala galera Vamos comentar aí Críticas do BBB Afinal, ela tá triste Gente, ela tá acabando Mas assim Confesso que o último crítico Foi muito da hora Notas aí surpreendentes Eu sumi Porque eu cheguei em casa Fiquei resolvendo um monte de coisa Daqui a pouco vocês vão saber Em breve Prometo contar pra vocês E daqui a pouquinho Eu vou colocar aqui Pra vocês bate-papo Que rolou muito massa Junto com a Contigo Daqui a pouco Deve estar saindo Junto com a Munique Falando de BBB Agora Partiu treino Meu quinto café do dia Que eu acabei de tomar E depois, gente Fazer minha mala Que aí sim Eu vou precisar tomar mais café Porque a preguiça Que eu tenho De fazer mala É uma coisa que eu odeio Se tem alguma coisa Que eu odeio É fazer mala, gente Gente, mudança de plano Resolvi fazer minha mala aqui Porque eu me conheço Daqui a pouco vai ter final Eu vou querer parar tudo Pra assistir E tô aqui, ó Separei o abadá Do nosso camarote Que já estava aqui em casa Do nada Chega, gente Um mimo Absolute Mandou aqui, ó Junto, inclusive Com o nosso camarote E a Carol Sampaio Mandou aqui, ó Um adesivo E, gente Olha só essa garrafa Que irada Com o meu nome Personalizada Tem copinho Nosso camarote também, ó Aqui tem outro copo E também tem glitter Pra eu curtir esse carnaval Lá direto da Sapucaí Então quero muito agradecer O pessoal do Absolute Carol Sampaio E também nosso camarote E essa garrafa, gente Eu vou guardar pra sempre Amei essa garrafa Olá, gente Novos participantes Só anônimos, hein No limite Corajosos Hum Tô ferrado Gente Essa vai pra final Eu acredito Bicha policial Mas Tem atleta aí Faz tudo Eu não fiz Olha aí Não, eu penso Foi o meu tempo Foi o meu tempo Não, eu sei Não, eu sei Não, eu entendo Não, eu entendo Não, eu entendo Existe um presente Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Gente Não tem Dupla Melhor Do Sertanejo Melhor Final Possível Era colocar Matheus Cauna Eu sou muito fã Desses caras Melhor dupla Eu não sei Mas quero Te amar Cada vez Mas O que na vida Ninguém fez Você fez Sem medo De um Fez O que Caraca Caraca Numa edição É o Arthur É o Arthur É o Arthur Caramba É o Arthur É o Arthur É o Arthur É agora É o Arthur O campeão Do BBB 22 É você Arthur Boa 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 Caraca Que foda Mano Nossa Mano Merece demais Boa Tia Arthur Galera Tô um pouco corrida A peste é domingo Em São Paulo Então assim Eu tô numa loucura Cheia de coisa Mas Pra responder Perguntas de vocês Enquanto eu vou De compromisso Pro outro Então assim Vou responder Com fotinho Do jeito que vocês Gostam com o texto Então deixa sua Pergunta aqui E outra coisa Tá acabando os ingressos Da peça de São Paulo Estreia domingo Se você quer ir Tá bom A peça é No Teatro Gamaro Na Zona Leste Aqui em São Paulo Esse domingo Então não perde Vai ser a minha estreia Tô muito feliz E queria vocês comigo Então só comprar aqui No clube do ingresso Tá bom Jogar na minha cara Toda briga vem com a ser Mas ideia errada Mas não consigo viver longe dessa sucada Toda briga vai pra paz Você sempre brota lá em casa Hoje eu tô toda Toda tá Aqui no pré-lançamento Da Fórmula Skin Gente Que marca Que não tô entendendo Tá Porque a sua pele É a sua pele Tá Então assim Eles fazem um produto Independente pra você Com tudo que você Precisa Sem pensar Em você E cara Eu fiz o meu Daqui a pouco eu conto Vou mostrar um pouco do evento Mas eu fiz o meu É tanta pergunta gente Tanta coisa assim É bem descritivo mesmo É bem minucioso Cada coisinha Eles pensam pra você Pra cuidar da sua pele Em cada coisinha Que você precisa Tá No evento Quem tá aqui Amiga Ah Também responde as perguntas Pra pele Vou responder agora Eu respondi já Cada coisa É muita pergunta Você vai ver É muita coisinha Juro Tu fez os produtos Vai fazer A câmera fez o dela Eu fiz o meu E aqui a gente tá No lançamento Vai ter uma palestra agora Pra vocês Eu vou responder Pra gente aprender mais Gente Porque rotina Skincare É tudo Estamos aqui Olha que chique Boa noite pessoal Tudo bem Hoje conversei bastante Com o Rodrigo Por câmera Tá bem sorridente Falou bastante Do Luquinha Falou que quer pegar no colo Foi a primeira vez Que ele comentou sobre isso Falou sobre isso Deixou a gente Muito emocionado Muito feliz O Rodrigo segue Na reabilitação Essa semana Ele vai ter alta Do HC Ele vai ser transferido Pra iniciar A sua reabilitação Intensiva Que nada mais é Do que ele já vem fazendo Agora num lugar Mais estruturado Mais voltado Pra reabilitação Com aparelhos Enfim E ele tá Na expectativa Ele quer ir embora Pra casa Logo Então ele tem se esforçado Bastante Tá se alimentando Bem melhor Hoje foi um dia Muito bom De alimentação Isso ajuda bastante E aí Em breve Ele vai falar com vocês No tempo dele Quando ele estiver Mais restabelecido Ele vai dar um recado Aí pros fãs Vou agradecer o carinho E também ao HC Tá bom Fiquem bem Fiquem com Deus E muito obrigado Pela energia Positiva E as orações Grande beijo Oi gente Na época que eu só fazia Teatro Peça Eu conheci o André Desde lá Ele começou a ensinar Como fazer dinheiro Em qualquer lugar do mundo Gente Sério Vou pôr até a fotinha aqui Pra vocês verem Que não é mentira Conheci o André Vou explicar pra vocês No tempo que minha vida é corrida A gente mantém contato Ele me ensina várias coisas Várias estratégias Como deixar uma máquina Ali fazendo dinheiro pra você Ele gravou um vídeo Contando Explicando Então ó Clica aqui Não perde tempo Vai ver Pra você aprender mais Vou deixar o arroba dele Que também É incrível Pra ganhar dinheiro Ela não é mais princesa E tá cheia de opção Uma Barbie Tá diferente Ela só quer Capicadão Vai Vai Só capicadão Só quer Só capicadão Só Ela não é mais princesa Ela não é mais princesa E tá cheia de opção Uma Barbie Tá diferente Ela só quer Capicadão Vai Vai Só capicadão Só capicadão Só capicadão Só capicadão Muita Só capicadão É A Barbie Desce 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 Chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze móveis E eu tava de boa Cheia de boa E eu tava de boa E eu tava de boa